isso chama-se genética em pitaias amarela show de bola né gente a linda pitaias pink a pitaias pink show de bola hoje é dia 15 de abril de 2019 e as pitaias pink com muita gema ainda é desse pezinho novo saiu aquela das novecentas e dez frutas lindas lindas e maravilhosas e tem gema gema gordinha aí pelo que eu conheço ó aqui ó o que que eu falei ó é que tem um flash eu não sei desligar com ele filmando aqui deixa eu pausa é não vou saber mas enfim é isso hoje é dia 15 de abril de 2019 aqui é do cerrado junto não vamos esta é uma esta já são outras e aí 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 e aí